Pensa num sofá delicioso a partir de 12 parcelas de R$ 2,99 da Plenitude. É igual o seu aí, né, Luísa? Isso mesmo, mecanismo leve, super fácil de abrir e muito gostoso. 12 parcelas de R$ 2,99. Vamos falar da promoção da poltrona, a partir de quanto? 12 parcelas de R$ 2,99 sem juros. Compre direto da fábrica Plenitude Design, é muito conforto, com ótimo preço. Aproveita e já senta aí para mostrar a poltrona que você vai ter aí na sua casa, é Plenitude Design.